Hello, alright, tudo bem? Eu sou a Ana aqui da Zona Norte de São Paulo com mais mensagem que fortalece o nosso dia a dia que são bases estruturais para que nós possamos entendê-la, observá-la e ver aonde em nós ela se encaixa, se tem fundamento e depois colocá-la em prática para que, assim sendo nós possamos encontrar a verdadeira felicidade que habita dentro de nós e que não tem bem material que possa preencher, certo? Somente ações e observações para si, para que a gente possa encontrar o verdadeiro caminho a qual Jesus tanto diz em sua vida aqui na Terra então, assim sendo, vamos colocar em prática já, certo? Algumas coisas que nós abordamos nesse canal você pode parar para refletir quando quiser, certo? São bases que simplesmente fortalecem as estruturas então, felizes os que te viram e os que adormeceram no amor pois nós também, com certeza, viveremos só aproveitar muito na virtude aquele que se deixa conduzir por Deus tá vendo? Somente quando nós temos bases e fundamentos para que nós possamos realmente encontrar o que é estar na presença daquele o qual nos criou, certo? A liturgia de hoje nos apresenta a figura de João Batista o mensageiro do Senhor, aquele que vai à frente para preparar o caminho o maior nascido de mulher o maior no reino do céu João quer saber se de fato Jesus é o Messias esperado diante disso, Jesus responde ressaltando as obras que realiza suas ações libertadoras em favor dos mais empobrecidos dão testemunho de quem ele é e nos revela sua chegada e sua missão nossas ações, atitudes e comportamentos dirão quem verdadeiramente somos e em quem acreditamos manifestarão nossas convicções e a missão que abraçamos todos nós somos convidados a ser os profetas e profetisas na história de hoje os mensageiros e mensageiras do reino de Deus e assim ir preparando os caminhos do Senhor então nós continuamos a batalha que Jesus iniciou há muitos anos atrás e que hoje nós o reconhecemos certo? então vamos ser esses mensageiros vamos ser os profetas e as profetisas do futuro e do agora certo? então vamos fazer a nossa parte e nunca esqueça que os movimentos dos líquidos na terra sofrem influência direto da lua conforme a posição e a fase desses astros isso são estudos científicos, tá pessoal? não é simples a chance ou filosofia de quem vos fala conforme a posição e a fase desse astro observam-se variações de áreas nos níveis das águas dos marés, dos rios provocados pela atração gravitacional que a lua exerce sobre o nosso planeta e sobre o nosso corpo, tá? não pense que é só sobre o planeta não sobre nós também pois somos 72% de água quando a lua é nova ou cheia há um alinhamento com o sol o que acentua a atração gravitacional sobre a terra e então ocorrem as marés altas que são conhecidas por marés de água viva por outro lado, quando a lua é crescente ou minguante os astros formam ângulos retos de maneira que as forças gravitacionais quase se anulam nessa fase ocorreram as chamadas marés de água morta nós somos conhecimentos sempre, certo? então não esqueça que a lua está influenciando-nos diretamente então use e abuse do poder dela e desde já, deixe o seu like curte e compartilhe o nosso canal, ok? tchau! manda beijo!